Lembro bem que em 2014, Thomas Almeida foi contratado pelo UFC com pinta de futuro campeão O estilo empolgante do chuteboxer remetia aos melhores tempos de Vanderlei Silva, Murilo Ninja, Maurício Shogun e companhia E com 17 vitórias, todas elas por nocautes ou finalizações e nenhuma derrota, o cara já tinha todos os holofotes em cima Mas como tudo na vida, há prós e contras, Thomas sempre foi ridiculamente agressivo, muito mais agressivo até do que o juízo sugeriria Não tem jeito, quem ataca a todo instante, por mais competente que seja, também está sempre aberto ao contra-ataque E por mais que ele tivesse invicto no esporte, grandes sustos, knockdowns e apertos não eram tão incomuns Mas a juventude, o queixo, a força de vontade e principalmente a confiança sempre o sustentaram nesses momentos mais difíceis Mas aí o nível de competição foi aumentando, ele foi sendo mais estudado, os adversários mapearam as brechas e em 2016 veio a primeira derrota Foi Cody Garbrandt, dono de um dos melhores boxes da divisão, que o nocauteou em pouco mais de dois minutos Vergonha nenhuma, o cara depois virou o campeão do mundo, sem contar que no MMA, com tantas variáveis, a derrota está sempre muito próxima Bola pra frente Acontece que de 2016 pra cá, ele também foi praguejado por uma série de lesões, conseguiu trabalhar só quatro vezes E pra piorar, nunca mais vimos aquele Thomas Almeida que estava encantando o mundo, né? Confiante, pra frente, alegre dentro do octógono Se foi consequência psicológica do nocaute que leva o lutador àquele lugar escuro e foi a primeira vez que aconteceu com ele Ou até limitações físicas impostas pelas lesões, não sei dizer Problema no olho, né? Lesão nessa região é delicado, complicado Mas agora com três derrotas consecutivas, as duas primeiras pra caras ranqueados e a última pra um desranqueado Thomas Almeida precisa vencer ou vencer se quiser manter o emprego Só não contem com qualquer mãozinha do UFC, que é o patrão mais cruel que existe E é exatamente nesses momentos mais delicados que ele invoca a seleção natural Digo isso porque no dia 27 de março, no mesmo UFC 260, que Steve Miotic vs Francis enganou o 2 Tominhas enfrenta outro cara com o exato mesmo perfil Jovem, talentoso, nocauteador e desesperado, precisando a todo custo provar o seu valor Sim, a corda no pescoço do Sean O'Malley não tá tão apertada, ele não luta pelo emprego como o brasileiro Mas ao mesmo tempo, pra quem era considerado a duas rodadas o Conor McGregor americano ou até o Nate Diaz melhorado Perder duas seguidas também abala demais a confiança e a relevância dele, que ainda conseguiu manter boa parte da popularidade, despenca Ah, pra quem não lembra, na última rodada ele foi vítima daqueles chutes assassinos na panturrilha E depois acabou nocauteado pelo equatoriano Marlon Vera Thomas Almeida vs Sean O'Malley é uma luta sensacional Pena que seja nessas circunstâncias, recheada por tensão, ansiedade e apreensão pra ambos os lados Me parece quase que um duelo psicológico entre jovens E quem tiver com a cabeça mais no lugar, executar o plano com frieza, leva O americano é maior, 10 centímetros mais alto, envergadura superior, tem aquela mão direita poderosa E mede muito bem timing e distância, sabe a hora de entrar e sair dos golpes Já o brasileiro me parece um striker mais dinâmico, com mais armas, mais experiente E também com mais rodagem na luta agarrada, se for pro chão Luta equilibrada, mas acho que o O'Malley vai entrar com um pequeno favoritismo Talvez 55 a 45, porque o momento do Thomas, repito, 3 derrotas consecutivas é bem ruim E infelizmente essa situação de matar ou morrer força erros e leva a chance de um desses dois Ser nocauteado no dia 27 de março pra 100% Agora, tava pensando aqui, vocês não acham meio crueldade do matchmaker casar logo esses dois? Agora, né? Dois caras jovens que podem dar a volta por cima com margem pra crescimento Podem evoluir, virarem futuros desafiantes e um deles vai ter uma cicatriz permanente depois dessa luta Será que eu tô sensível demais e aquele negócio, né? As coisas são como elas são Ou faz sentido, dava pra evitar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Pra virar membro do sexto round e concorrer às camisas, a prêmios extras Participar do nosso conteúdo, assistir aula de comunicação no final do mês Entre muitas vantagens, é só clicar no botão azul seja membro aqui embaixo Ou no primeiro link da descrição O vídeo de ontem à noite foi sobre a zona, a confusão, o cabaré Que virou o peso leve do UFC Ninguém tem certeza de nada, tá todo mundo revoltado Funcionários bravos E Dana White talvez errou um pouco na mão nesse caso Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado Beleza? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima Obrigado por assistir